Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui? Quem fala que vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez a puberdade masculina. No canal do Orochinho, né, Orochinho. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá deixar um like, se inscrevam no canal do Orochinho, que ele merece por excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou? Orochi, Orochi, enfim. Eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar meu like pra dar aquela fortalecida, qualidade, como sempre. E antes de prosseguir, mandar um salve pro Chaos Reaver, pro figurante e pro Naufumi Watan e membros alfa aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos, tamo junto. E agora sim, vamos lá. A puberdade masculina, no canal do Orochinho. Vamos ver como é que é isso, sabe o que é esse vídeo, né, velho? Por bem, eu acabei de sair de um vídeo puto da vida, agora vamos ir pro Orochinho aqui, vamos ver sobre o que é o assunto aqui, né, velho? Puberdade masculina, enfim, vamos ver aí. Play. Oh, Renato, por que o pinto da gente vai crescendo quando a gente fica mais velho? É isso mesmo, o nosso pau fica enorme durante a puberdade. Ah, então, pô, mas já que eu ainda tô nesse processo, porque o meu tá foda, velho. E é sobre isso que vamos falar hoje. Então venha comigo, venha comigo nessa aventura da puberdade. Vamos lá. Yeah! Hoje a gente vai ver uma teleaula sobre a puberdade masculina. Hoje a gente vai ver... Por que que o pau cresce? E basicamente é isso. Por que que você queria um bigodinho fininho durante a sua puberdade? Então vamos lá. E no começo dessa teleaula, a gente vê o Renato, que é um dos participantes dela. E ele está batendo uma punhetinha no banheiro, assim como todo adolescente na puberdade. Renato, Renato, você vai passar o dia inteiro trancado no banheiro, meu filho? Você sentiu aí? Você sentiu o flashback? Você sentiu o déjà vu nesse exato momento? Ai, bons tempos, bons tempos, né, velho? Enfim. Renato, como é que é? Vai dormir aí dentro, né? Imagina a situação do Renato. Os pais dele. Renato, pô, vai, caralho. E aí, vai dormir nessa porra aí, Renato? Esse menino anda esquisito, misterioso. Agora vive trancado no banheiro, no quarto. Será que... Será que... O menino está crescendo, velho. Puberdade. Puberdade. Será que... Punheta. Imagina o pai falando punheta e a mãe... Puberdade ao mesmo tempo. Que situação linda que ia ser. Então, lá vem o Renatão. Renatão sai suado do banheiro. Sai cansado, ofegante. Depois de dar aquela descarregada. Dá licença. Será que não dá mais pra ter um minuto de paz nessa casa? Quer dizer, a gente não tem privacidade nem no quarto, nem no banheiro. Agora nem na sala também. A gente não pode bater punheta nem no quarto, nem no banheiro. Agora nem na sala também. Pô, não dá pra conviver com vocês assim. A rebeldia criada pela punheta. Dois filhos adolescentes e eu acho que eu não vou resistir. Dois filhos adolescentes? Eu acho que eu não vou resistir. Eu não vou falar nada. Calma. A nossa teleaula de hoje vai mostrar e explicar direitinho todas as transformações que acontecem durante a puberdade masculina. Pô, que porra de programa é isso aí, velho? Eu não conheço não, mano. É leal, mano. Pô, é. Vamos lá? Olha essa quebra da quarta parede. Vamos lá? Ah, pô, é. Vamos entender porque o nosso filho tá batendo punheta o dia inteiro no banheiro. No banheiro. O Renator, por que o pito da gente vai crescendo quando a gente fica mais velho? O que é isso, Dudu? De onde você tirou essa ideia? O que é isso, Dudu? De onde você tirou essa ideia? Meu pau continua do mesmo tamanho. Então, né, velho? Orochi, é por aí, velho. Acho que eu ainda vou passar por essa fase ainda de crescimento porque tá... Quando eu era pequeno. Olha aqui, ó. Peraí. Do livro que eu achei lá na prateleira do seu quarto. Aqui, ó. Dudu, eu já não falei que eu não gosto que mexa nas minhas coisas? Bom, deixa eu ver, vai. Olha, olha bem, ó. Esse aqui parece comigo. E esse com você. E esse com o papai. Dudu, por que que você... Ah! Quem sabe disso tudo? Caralho. Tá meio estranho isso aí, né, porra? Você tá sabendo coisa demais, Dudu. Olha só como o pinto vai crescendo. O do papai é bem maior mesmo. Que isso, cara? O do papai é maior mesmo. Ele tá apontando pro livro e falando... O do papai é bem maior mesmo. É, Renato. Tá foda. A gente quer que as nossas piroquinhas e o papai é um colosso. Bem, Dudu, é o seguinte. Conforme a gente vai crescendo, você sabe, o nosso corpo vai sofrendo modificações. E essa é uma delas, tá? O nosso pênis... O nosso pênis... O nosso dênis... O nosso dênis... Que idiota isso. Aconteceu com o papai, tá acontecendo comigo e vai acontecer com você, cara. Ah, tá. Então, Duduzinho. Todo mundo vai ser pirocudo um dia. Algumas pessoas não. É, então... Não é nem a maioria que vai. Mas algumas pessoas o pau vai crescer. Eu já ouvi falar dessa lenda aí também, mas eu... Ai, eu entendo, eu entendo. Realmente. Tô esperando até hoje minha puberdade chegar. Eu também tô esperando, velho. Chega logo, velho. Vendo aprendendo, né? Valeu. Ensinei o garotão como uma piroca de verdade funciona. Quais as transformações que você... Pô, tem que ficar igual a anotar aqui. Eu esqueci que eu guardei no microfone. Você lembra o que aconteceu no seu corpo na época da puberdade? Bom, a minha teta foi ficando enrijecida. Eu comecei a menstruar. Pô, esse bão, eu já ouvi falar muito nesse negócio da teta. Isso aí é porra, é verdade mesmo, velho. A minha teta... É, tá do mesmo jeito de sempre, velho. Não sei. Comecei a dar o cu. Que isso, cara? Tá ligado, galera? Anticamente, na época da escola, o pessoal tinha uma maneira de apertar o peito dos outros, assim, de sacanagem, tá ligado? Que o pessoal falava que se o peito estiver duro é porque a pessoa é punheteira. Dizem que quando bate muita punheta, cresce pedra no peito, alguma coisa assim, tá ligado? Eu já ouvi essa porra. E é verdade, essa porra aí mesmo, tá ligado? Sei lá, mano. Pô, eu ficava uma puta, o pessoal chegava, rua, e aí apertava, assim, pô, doía pra caralho. Porra, velho. Tomar no cu. Pelos, né? Nascendo pelo corpo. Pelo no corpo. A parte física mesmo, a parte muscular. A parte muscular mudou bastante. Mudou só de um braço, obviamente. Também nasceu uns pelos aí, umas espinhas. Pô, espinha eu tenho pra caralho, espinha eu tenho pra porra, velho. Na moral. Agora começou a dar uma amenizada, mas a mesma espinha começou a voltar, velho. Tô cheio de começando a dar espinha pra caralho de novo, velho. Tá foda. E hoje em dia eu nem sou mais esse tipo de gente, tá ligado? Punheta. Punheta pra caralho. Uma época de muito medo, né? A gente fica muito preocupado, se não gosta de masturbação. A gente ouve os colegas, né? Aquela conversa que vai desenvolver as glândulas mamárias. Você ouve os seus colegas, né? Que eles vão desenvolver glândulas mamárias. Você ouve disso o tempo inteiro com seus colegas. Eu não sei, esse cara tinha uns colegas bem estranho. Se masturbar muito, né? Se masturbar muito. Aí, rapaziada, hoje, hein? Hoje é muita glândula mamária e masturbação. Então é uma época muito difícil, né? E a gente fica com medo de conversar com as pessoas, mesmo com o pai e com a mãe, né? Principalmente com o pai, né? A gente fica com medo de conversar com as pessoas enquanto se masturba. Mas a gente conversa, a gente dá um jeito. O pai é... Cara, hoje em dia é muito normal você falar esse tipo de coisa. Igual eu aqui fico brincando com vocês aqui e já tô falando sério. Enfim, mas... Hoje em dia é muito normal, tá ligado? Trocar esse tipo de assunto, vai. Mas antigamente, realmente, pelo menos quando eu era mais jovem, porra... Eu falo mais jovem, porra, pode ser que eu sou velho pra caralho, né, velho? Eu vou fazer 23 esse ano ainda, tá ligado? Tô novinho. E ainda não passei pela puberidade. Enfim. E... Cara, hoje em dia, porra, eu falo tranquilo, velho. Hoje em dia é muito suave, mano, falar isso. Porra, ele bateu uma punheta ali, tá ligado? Pô, espera aí o Jorginho, espera aí, pô. Amanhã assusta às vezes, mas depois de um tempo acostuma. E agora, na teleaula, vai começar a conversa mais confortável que você vai ver na sua vida. Vai ser a conversa mais relaxa, mais calma. Você não vai se curvar de vergonha nem um pouco com isso aqui. E aí, Renato, tudo bem? Pô, pior que eu já tive esse tipo de conversa com o meu pai. Pai, no dia desse eu tive uma aula de biologia lá na escola e a gente tá vendo o que acontece com a gente. Olha esse olhar do pai, de quem sabe o que tá por vir. De quem sabe sobre o que o filho tá prestes a falar. Eu acho isso muito bom. É bom a gente se conhecer por dentro. Entender o nosso corpo, sabe como é que é? É, mas você também sabe como que é, né? A gente ainda ficou com algumas dúvidas. Dúvidas. Olha, nessa fase, começa a acontecer um monte de mudanças com o corpo da gente. Nossos órgãos sexuais sofrem grandes transformações. Opa! E o pai dele já puxa logo a cortina da vergonha e fala Tá na hora de falar sobre piroca dura. O moleque simplesmente fala Pai, hoje a gente teve uma aula de biologia na escola. E o pai dele, olha, nessa época da vida, os nossos órgãos sexuais Ah, os órgãos sexuais. E agora a gente vai ver uma ceninha dele conversando com um amigo dele Sobre a puberdade. Porque quando você tá na escola, quando você tá começando a puberdade Você fala sobre isso com seus amigos. Só que você fala sobre pornografia. Você fala sobre quantos tentáculos você viu no último Entai. Que isso, cara. Que esses caras são bem diferentes. Sobre tentáculos eu nunca falei, não. Sobre pornografia a gente discutiu qual era a atriz pornô mais foda, tá ligado? Dito isso, Mia Khalifa superestimada. Falo mesmo. Esses caras aqui, esses caras são bem diferentes. Poxa, cara, eu sinto meu pênis mais sensível. Fico excitado toda hora. É. Eu sinto meu pênis mais sensível, cara. Fico excitado toda hora. Olha aquele escapamento de carro. Meu pau já tá duro. Difícil de controlar, né? Qualquer coisa também me deixa excitado. Os caras tão no auge. Tá aqui, ó. Os caras vêem um cachorro. Tralando, velho. Então volta pro diálogo entre pai e filho com aquela conversa nada desagradável, nada constrangedora. Totalmente natural. Vamos por partes. Quando um garoto fica excitado, o seu pênis se enche de sangue e fica duro. Então o pai fala, vamos por partes. Quando um garoto fica excitado, o seu pênis se enche de sangue. Caralho, que pai que fala isso pra um filho? Que psicopatia. Não tem essa de pênis cheio de sangue, não? Sai, sai com isso aí daqui. A gente chama isso de ereção. Imagina só você ter uma conversa dessa com o seu pai. Imagina só que situação boa, que situação confortável. Eu sinto... Eu já tive uma conversa assim com o meu pai, vai tomar no cu. Muito pena de todo mundo que teve essa conversa com o pai um dia. Porque eu não tive uma conversa dessa. Eu tive, eu tive. Tudo bem que eu peguei umas 14 DST, depois fiz uns 3 filhos. Ah, porra. Mas pelo menos eu não passei por esse momento aqui. Mas você já ficava excitado bem antes, não ficava? Quando era menor? Ele já ficava, sim. Mas era diferente, né? O senhor sabe. É que agora as ereções são acompanhadas da ejaculação. Que conversa natural entre pai e filho. Que coisa boa, que coisa saudável. Ah, eu sei por quê. Porque na hora da ejaculação, a gente expulsa o sêmen, né? Que é o líquido que contém os espermatozoides, a célula... Chega! Chega da conversa! Já deu pra entender. Já deu pro seu pai entender que você tá batendo punheta. Não precisa falar de tudo que sai do seu pau. O que a gente faz quando tá excitado? Bem, aí existem algumas possibilidades. Aí tem algumas possibilidades. Você pode comer alguém. Você pode bater punheta. É... Você pode passar manteiga no pau e chamar o cachorro. Eu tô brincando, você não pode fazer isso. Você tem que perguntar pro cachorro primeiro se ele quer. Se ele tá confortável com isso. Tem que ter consentimento. Mas nem sempre isso é possível, então a gente tem que se controlar, hein? E os caras... Essa cena só é tão desconfortável porque os caras tão numa posição ali que... Os caras tão muito próximos, os caras tão muito íntimos. Eu já vi pornô que não era tão íntimo quanto isso aqui. E essa história de que se masturba... Ah, pô, essa, velho. Pior que tá foda mesmo, velho. Tomar no cu, velho. Então aí tá... Meu Deus. Tá muito causa doença. Bobagem. 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 O papai aqui, ó... 14 por dia. Sua mãe não quer dar mais pra mim. É o dia inteiro. Doença. Vê se eu tenho doença. Tô saudável. Ia funcionar também, né? Nossa, eu fiquei vendo as meninas fazerem educação física. Você já reparou como elas estão ficando mais redondinhas? Cheinhas. Gostosinhas. A Flávia e o Renato não estão mudando só no físico, não, viu, Paulo? Eles estão diferentes, mais contestadores. Acho que são donos do mundo. Você não se lembra da gente nessa idade, né? E não é o diálogo que me incomoda nessa cena aqui. É o que tá acontecendo nessa porra aqui. Onde o cara tá secando a louça e colocando no escorredor. Que já foi feito pra secar a louça. Verdade, é verdade. O pai tá juntando ali pra depois pegar e guardar tudo de uma vez só, velho. Relaxa. Porque ele tá secando antes de pôr ali. E agora mais um momento de pai e filho aqui que não parece um filme pornô. Não parece. Se pá o diretor do Telecurso é o mesmo diretor do Brasileirinho, sei lá. Eu sou uma coincidência. Paz, paz. Melhor não tê-los. Se não tê-los, como nascer... Telecurso. Pô, eu já tô falando Telecurso. Mas eu não lembro desses programas assim, não, velho. Não lembro. ...ter, né? O quê? Perlinha, sei lá. Eu sou uma coincidência. Paz, paz. Melhor não tê-los. Se não tê-los, como nascer, né? Paz, paz. Melhor não tê-los. Mas se não tê-los, como nascer, né? Até a nossa próxima teleaula. E não esqueça de fazer os exercícios da apostila. Bom estudo, hein? Até a nossa próxima teleaula. Porque tá acontecendo um negócio bem mais legal aqui. Que isso, cara? Então, não esqueça da apostila e bons estudos, hein? Até mais. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Agora você sabe porque seu pipi tá crescendo. E se não tá crescendo, calma. Calma, Roger. Eu sei que você já tem 30 anos e tá esperando sua puberdade chegar. Mas calma. Seu pau vai crescer uma hora. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero vocês em um próximo vídeo. Amém. E até mais. Muito bom, muito bom. Parabéns, Dorotinho, velho. Só fatos aqui, né? Caraca, muito bom, velho. Meninos na rodinha. Eu menstruei com 10 anos. Meninos na rodinha. Glândulas mamárias. Que porra é essa de glândulas mamárias, velho? Tomar no cu. Cara, mas isso quando dá pedra no peito, eu lembro que me assustava. Eu falava, caralho, velho. Porra. Toda vez que eu saía de uma punheta, eu falava assim, porra. Será que vai crescer uma pedra no meu peito? O pessoal vai apertar e vai identificar, tá ligado? Vai me chamar de punheteiro, não sei o quê. Cara, hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, tá ligado? A gente tem que trocar essa ideia com os brothers, tá ligado? Mas, porra, antigamente... Ninguém assumia que era punheteiro, tá ligado? Assim... Enfim... Caralho, que vídeo bom, mano. Bom, no mais é isso aí, né, velho? Bom, comentem o que vocês acharam, rapaziada. Também estão igual a mim, esperando a puberdade aí ou não? Enfim. Lembrando, né, o link do vídeo original vai estar na descrição. Bom, lá, deixa um like, se inscreva no canal do Orotinho. Ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aqui pra gente. E, cara, eu lembro do Telecurso, cara. Eu lembro do Telecurso, só que eu não lembro dessas aulas, assim, desses vídeos. E se passava na TV, cara, eu não lembro dessa porra, não. Eu lembro do Telecurso, tá ligado? O pessoal falava pra caralho. Só que eu não lembro de assistir algum episódio, assim, tá ligado? Enfim, cara, muito louco, velho. Ai, pérolas, pérolas, velho, da TV brasileira. Cara, e eu já tive esse diálogo com meu pai, mano. Vai tomar no cu, cara. Só merda, só merda. Enfim. Não vou me aprofundar muito, não, hein? Caralho, muito bom. Rapaziada, no mais é isso. Eu vou ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Tamo junto, é nóis e eu... Oi. Transcrição e Legendas Pedro Negri